Escrevendo o Luan na parede em menos de um minuto, bem facinho. Eu faço quatro quadrados, porque cada quadrado vai ser uma letra. E não precisa ser de spray, tá? Essa técnica aí dá pra você usar com qualquer jeito. Aí eu já começo pela letra L. Faço essa divisória, assim como todas as letras. Aí se tiver dificuldade, só pôr em câmera lenta. E o resultado tá aí. Você vai dar conta tranquilo.